Internautas do Iguatu.net e da Rádio Liberdade, estas são as imagens do Açú de Trussu, o Açú de Roberto Costa. Hoje, 30 de abril, de ontem para hoje foram 9 centímetros que subiu as águas aqui no Açú de Trussu. E a expectativa da população é que ele sangre agora no mês de maio. Estamos na parede do Trussu e você está vendo as imagens, neste hoje, 30 de abril, as imagens do Açú de Trussu, o Açú de Roberto Costa. Repito, hoje, 30 de abril, subiu 9 centímetros e a expectativa é que sangre no mês de maio.